Após uma denúncia recebida no Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina de Rondônia foram registrados no mutirão de cirurgias oftalmológicas ocorridos em fevereiro 40 casos de endoftalmite, uma infecção oftalmológica pós-cirúrgica A ocorrência aconteceu durante três dias de mutirão realizado pela Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia quando foram operados na cidade de Porto Velho em torno de 120 pacientes por dia De acordo com o oftalmologista especialista em retina, Dr. Wener Passarinho essa infecção, apesar de ser rara, é extremamente grave A infecção que ocorre no olho depois de uma cirurgia de catarata se chama endoftalmite Apesar de ser rara, é uma situação extremamente grave e o seu tratamento precisa ser iniciado assim que os sintomas se apresentam De início é possível fazer uma injeção intraocular de antibióticos com anti-inflamatório mas geralmente é necessário realizar uma cirurgia chamada vitrectomia onde é removido todo o conteúdo infeccioso de dentro do olho na tentativa de salvar a visão do paciente A médica Dr. Gracie Pelissione acrescentou que os sintomas da endoftalmite são dor ocular intensa, vermelhidão e perda de visão A endoftalmite é uma das complicações mais graves e com pior resultado funcional da oftalmologia Ela é rara, mas acontece depois de procedimentos oftalmológicos, como a cirurgia de catarata e se apresenta com vermelhidão, dor ocular intensa e perda da visão O diagnóstico rápido e correto é fundamental para o tratamento adequado e precoce desses pacientes E o tratamento é realizado através de injeções intravitas de antibiótico e a retirada do conteúdo ocular inflamado através da cirurgia de vitrectomia A presidência da Cremero conta sobre os procedimentos após o recebimento da denúncia Mediante a denúncia, a fiscalização foi no local onde estavam sendo realizados os mutirões para ver as condições em logo e chamou os médicos que realizaram as cirurgias para conversar Foi feita uma reunião com esses médicos e a partir dessa reunião vai ser instaurado um processo de sindicância para apurar possíveis infrações ao Código de Ética Médica Também é importante salientar que foi enviado uma recomendação para a Secretaria Estadual de Saúde para que esses procedimentos de cirurgia oftalmológica em forma de mutirão onde são operados 100 a 120 pacientes por dia todos eles sejam suspensos até que esses casos de endoftalmite 40 casos de pacientes que podem perder a visão totalmente do olho que foi operado até que esses 40 casos sejam bem esclarecidos